Grave, grave Dispanga, espanca, espanca, espanca mesmo na qualidade Conexão, se calma Tudo pronto, tudo pronto DJ, DJ William Garvey É show, é show, é só comparar DJ William Garvey I love the way you hold me, maybe I want to have you in my arms Cause I can't resist E aí, se ligou na qualidade? Isto é só o começo Estou só esquentando as torpenas da máquina No mando total, mando total Indyberg, Indyberg, Indyberg Você está ligado na conexão musical A Lívia do Brasil E ponto final I want you, baby To be my wife To live together Indyberg É show, é show, é só comparar Mando total Mando total Mando total Indyberg I love the way you look at me I love the way you hold me, maybe I want to have you in my arms Because I can't resist Because I can't resist I want to try We got to be dead Mando total Mando total Lillin' Where you can honey flow We will see all the children grow There ain't no war There ain't no cry There ain't no night to stay The door is sunshine J.J. Emilio Bebe Zion, our sweet, sweet home We've got to be there We've got to be there Mando total, mando total J.J. Emilio Bebe DJ Emilio Bebe Zion, our sweet, sweet home We've got to be there We've got to be there Mando We'll see all our children grow Conexion Musical Conexion Musical A líder do Brasil em potência J.J. Emilio Bebe Zion, our sweet, sweet home Zion, our sweet, sweet home J.J. Emilio Bebe J.J. Emilio Bebe Bingo Mando total, mando total Mando total, mando total Música 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 A líder do Brasil A ficção Música 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 Exclusividade Exclusividade A líder do Brasil Ronexon Música Mais uma exclusiva Conexão musical Put yourself on my place And you will feel how I feel Put yourself on my place And you will feel how the violence is clear Mais uma exclusiva Conexão musical Conexão musical Conexão musical Mais uma exclusiva Conexão musical 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí